Tenta enfiada pro Danilo, a bola sobra no Paulinho, boa bola pro Alessandro na direita, lá vem cruzamento, segunda trave, Guerreiro! Gol do Corinthians! Guerreiro! Nove minutos do primeiro tempo! Praticamente na primeira chegada mais importante, bola enfiada pelo Paulinho, Alessandro no cruzamento, preciso na cabeça do Guerreiro, segunda trave, bola no chão, bola no gol, o Corinthians abre o placar no Pacaembu. Paulo Guerreiro, um a zero! Bola cobrada pro Alessandro, vai pra lateral da grande área, tem espaço pra um cruzamento, lá vem a bola, segunda trave, chegou o Guerreiro! Gol do Corinthians! Outra vez, Guerreiro! E não é replay, hein? A jogada muito parecida, mas é mais um gol do Corinthians! De novo Alessandro! Cruzamento, ele vem por trás dos zagueiros, cabeceia no chão, mais uma vez a bola no cantinho! Marca de doze minutos! O Corinthians faz dois a zero no oeste! Dois gols de Guerreiro! Dois gols de cabeça! Dois cruzamentos de Alessandro! Dois a zero, Corinthians, Vilarão! A defesa do oeste dormiu no início da jogada, não percebeu o avanço justamente do Alessandro, fez a dois minutos, fez o gol, fez a jogada do gol do Corinthians! E Milton, não destaquei isso no primeiro gol, mas vale a pena dizer, a precisão do cruzamento do Alessandro! Danilo protege, lindo lance de calcanhar pro Emerson, arranca em velocidade, deixou Paulo Vítor pra trás, tocou no Guerreiro, devolveu no Emerson, fez o corte, vai pintar um golaço! Paulinho! Gol! Do Corinthians! Paulinho! Um golaço do Corinthians em toda a sua construção! O Emerson já tinha deixado a bola passar, o toque de calcanhar do Danilo! Arrancada veloz do Emerson, a tentativa da tabela com o Guerreiro, o drible, e a bola sobrando pro Paulinho que vinha de trás! Na marca de 41 minutos, o Corinthians faz o terceiro gol no Pacaembu! Todos os méritos para Emerson, mas o Paulinho foi quem rolou, depois de uma grande jogada que começou no campo de defesa do Corinthians! Wagner Vilarão, 3 a 0! É interessante, Milton, que aos poucos nesse início de temporada, o Corinthians vai mostrando uma característica que marcou muito essa equipe ao longo das últimas temporadas, que é a intensidade! Bola volta pro Jorge Henrique, lá na esquerda o Danilo, trouxe por dentro, Fábio Santos passa, o Danilo trouxe pé direito, a batida! Gol do Corinthians! Danilo! Aumentar a goleada, ele esperou o Fábio Santos passar, ameaçou, mas não lançou! A marcação foi, ele bateu cruzado, ainda a bola quicou à frente do goleiro! O Corinthians chega ao quarto gol no Pacaembu! Danilo, capitão do time! Pé direito na bola, 4 a 0! Acelera o jogo ali por dentro, a tentativa com o Pato, posição legal, dominou, bateu, defendeu o goleiro! Voltou pra ele a batida! Gol do Corinthians! Festa completa no Pacaembu! Alexandre Pato! Precisou de menos de 5 minutos pra marcar o primeiro com a camisa do Corinthians! Festa no Pacaembu, Corinthians faz 5 a 0! A estreia de Pato é com o gol! Você vai ver de novo a enfiada de bola do Paulinho, espetacular! A primeira finalização, Leal pega aí na segunda e pé esquerdo! Bola pro fundo do gol, o Corinthians faz 5 a 0! Alexandre Pato! A explosão definitiva no Pacaembu, você tá vendo por todos os ângulos aqui a imagem do Premier FC! Tá tudo completo, né Guilherme? A questão da estrela é impressionante, meu! Com o sorriso do Pato após o gol, olha só! O sorriso mostra tudo! Primeira bola que chegou pra ele, aí ele já finalizou de direita, finalizou de esquerda! Realmente, é um jogador com uma estrela danada e mantém aquela fama de, nas estreias, sempre deixar o dele! Obrigado! 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 Obrigado!